E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Quem vai perder, por favor, melhore e quem segue ele acompanhe os próximos stories. Acompanha o story aqui do Negão. Você não vê o Johnny sendo campeão. Mas fica tranquilo, caraca, isso não existe. O tubarão falando que eu sou feio. Ah, vou até ficar triste. Sabe, você tava? Você tá entendendo que minha rima é macabra. Não é só questão de estética na batida. É feio no caráter, na rima. Só que minha alma é bonita. Então vai pro caralho. Já que sua alma é bonita, eu vou te virar ao contrário. Filha da puta! Então MC, RJ, acabou aqui, eu vou pra praia. Eu não tô nem aí de ser feio. Daniel também é feio. E tá pegando o Amel Maia. O Daniel também é feio. E tá pegando o Amel Maia. Aí é o argumento que ele usa na batalha. Mas eu não sou falcão. Eu falo sem receio. Tubarão, te amo. Oh, Johnny! Caralho, ele me odeia. Tô tristado. Johnny MC, odiado pelo tubarão. Não tô nem aí se você me odeia, aliado. Quem tem que me amar é minha mulher e meus filhos. Eu tô bem amado, pô. Tô casado. Tá ligado? Só que esse cara não tem sorte. Por enquanto é que a sua mulher, depois dessa, vai ser casado com a morte. É por isso que eu tô no noturno. A sua aliança é no dedo. Os seus próprios anéis de Saturno. Você é o próprio anéis de Saturno. Meu mano, não sabe as rimas cruéis. Tranquilão, é bom ter vários mesmo. Que eu vou chutar todos os seus anéis. Fica tranquilo, tubarão. Que eu acabo com sua chana. Chora, chora e vem depois na revanche. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Full HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tô esperando só a minha vez de ser o melhor desse mundo. Mas eu já sou o melhor da festa. Alguns gostam, outros detestam. Se você tá falando que você é o Iniesta. O seu meio campo é fraco. Se não tem a chave, mestra. Você mandou me catar, falou sobre seus segundos. Só que eu domino o mundo com a rima mais bonita. Se eu me cato, eu sou o Messi com a Copa do Mundo. E você é o CR7. Joga na Arábia Saudita. Jamais. Nunca paguei de CR7. Eu sou jogador de Vazer que inspira os pivetes. Se você não entendeu, escroto. CR7. E claramente o barão piolho na cabeça dos outros. Não, não. Não sou piolho, asneira. Porque piolho é lentinha. Eu sou uma história inteira. Então não vem com essa, mano. Olha só, continua. Não fala de piolho. Porque hoje eu descer pra tua. Então é pi, a quantidade de vezes que eu te bati. 3,14 pra ser exato, quem manda é o guri. Se você não entendeu, eu te falo que a rima eu acato. Então essa é a aventura de pi. Tem um tigre aqui dentro do desobarco. Não sou sincero, cê tá por pose. Tira um close, que eu já me altero. Meto mais gol que o close, porque eu sou sincero. Pi, é regra de 3,14. A batalha é de 2 a 0. Ou é de tabela, aqui nessa sua jogada. Sua matemática é falha, cê não decorou sua tabuada. Por isso, te falo que essa é minha certeza. Só aprendi a dividir teu corpo da tua cabeça. Dividiu meu corpo da minha cabeça. Eu multipliquei todas as forças pra vencer as fraquezas. Você tá entendendo que se se ferra, não aprendi a tabuada. X lutou pra tabuão da ferra. A plateia grita e eu me sinto monstro. Pra ganhar, eu já tenho macete. Depois dessa batalha com plado, você vai dar soco na parede. Eu sou jogador que corre o campo e marca gol e tá na sede. Você é o goleiro que não sai do gol, porque tá sempre preso na rede. Você não é ninguém, pra mim é só um Zé Bumbum. Quando ele paga que vai fazer um gol e chora. Enquanto a vida depois de um 7 a 1. Mas você é um idiota, ele acha que vai arrancar sangue. Cordilheira dos Andes não vai ser Europa. Se eu sou ninguém, tudo bem. Eu sou ninguém, sou mais um vagabundo. Porque eu tô rima, não como ninguém. Mas eu tô te espancando igualzinho todo mundo. Por que eu me importo? Por que eu não me importo? Por que eu não me importo? Por que eu não me importo? Eu que não sou folgado. Só minha calça que é folgada. E eu pus de apanhar pra todo mundo. Aprendi que todo mundo não é nada. Eu vi que posso aprender. Mas você que falou de sala. Eu jogava o futebol e fazia rima. Que se foda sua aula. Demorou. Você acha que você é monso? Sem teu pensamento de menino. Quem tá achando que o tudo é nada? Vai ter tudo na mão e vai ficar assistindo. Aí você se acostuma com nada. Aí você vai ver que você é mais um louco. Você acha que todo mundo é nada? Eu vi todo mundo ser tudo e fiz com pouco. Fazer com pouco não é o seu melhor do Brasil. Eu sou mais louco que eu já vi. Mas sou o melhor louco que minha mãe já viu. Eu sou mais louco que você já viu. Te batendo só que isso é uma piada. Que que é o conhecido na batalha? Hoje o tudo apanha pro nada. Mas não era eu que era nada. Tem que explicar. Primeiro eu era o excluído. Agora você quer tá no meu lugar. Você vai perder pra mim. Você não é rua. Você é tectoy. Síndrome de playboy. Vai ver a favela e quer ser um lenão. Aí que é foda. Quem te falou disso aí? Puxa de condição. Fica irritado porque. Perdão pro livro e zoar no gordão. Claro Prado. Claro Prado. Que eu quero ter o lugar de você. Quero que se foda a sua índole. Eu não sou playboy. Mas o meu filho vai ser. Você tá ligado. Eu respeito você Johnny. Sei que você tem capacidade. Mas se for pra mostrar. Eu vou mostrar o dobro. Da minha habilidade. Você veio rima contra mim. Só que você esqueceu de botar o capacete. Falou é meu amigo. Não vai atirar. E acabou vindo sem colete. Mas vai vir que você é um amigo falso. Quer ter drible. Mas você não é o Ronaldo. Deixa eu te falar. Tranquilão. Quer ser o Ronaldo? Não corre. Você não vai sair do chão. Tá suave meu parceiro. Com certeza você sabe que o Prado é tipo o Antônimo. Eu não sou o Ronaldo. Eu sou o Prado. Me identifico na parte do fenômeno. Tá suave meu parceiro. Que a rima eu faço aqui na bala. Talvez o futuro seja igualzinho o Ronaldo. Eu quebrar o joelho na sua cara. Mas você vai vendo que a cena acelera. Então sou Anderson Silva. Não vai joelho. Só vai canela. Tá ligado aqui no improvisado. Pode ser canela. Pode ser joelho. O final vai ser o seu nariz quebrado. Você tá ligado. Não tem esperança. Você é o Silva. Você se acha o Spider. O amigo da vizinhança. Só que eu vou te quebrar. E não é na porrada. Vou te quebrar na rima. Você é o Anderson Silva. Eu sou a Desana. Eu esquivo e te chamo pra cima. Você é o Anderson Silva. Ah caralho, gordão. Então vai treinando essa esquiva aqui. Essa sua esquiva foi meio lentão. Mas vai vendo como é que no freestyle. Agora você não treme. Eu não sou Homem-Aranha. Tranquilo. Mas eu conheço a Mary Jane. Tá suave. Você conhece a Mary Jane. Só que você tá contra as paredes. De tanto fumar a Mary Jane. Você tá com a cara do Duende Verde. É uma disciplina. O braço vem te jogar pra cima. Eu tô tipo o Dr. Rock Topps. Não tem oito braços. Eu tenho oito rima. Vai vendo como é que agora aqui no improvisado. Você tem oito braço. Mas só que tá os oito braços enrolados. Vai chorar no doido. É cara do Duende Verde não, meu mano. Você é o idiota. Eu não sou Homem-Aranha. Eu sou o Venom. E tá geral o Venom. Você tomando a The Rock. Tudo que você fala vira graça. Eu já vejo sua torcida arregaça. E da hora, mano. Esse é seu progresso. Mas não adianta. Você fica só carcaça. Você fica até sem graça. Acopliu. Foi o verso. Mesmo assim eu mostro pra você que não adianta. Você me ganha com o verso que é meu. Aí que eu me pergunto, meu parceiro. Como eu perco com essa anta? Puta que pariu. Como perdeu? Mas você perdeu, meu mano. Você falou um monte de coisa. Mas você tá fanguando. Porque eu deixei eu te dizer. Vai se cuidar. Você não perdeu pra mim. Como eu copiei seu flow. Você perdeu pra você. Mas você perdeu pra mim. Eu pego a sua visão. Que você foi amassado. Virou no meu colso. Você fica peca. Troca o flow. Mas eu faço uma rima melhor. Eu te deixo dobrado. Uma rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo, mano. A conjugação e o tempo tá zoado. Meu parceiro, eu dou meu melhor. Eu tô ligado que você é fraco. Eu mesmo que sou meu adversário. Dentro do espelho que eu encaro. O único, mano, que já me deita na palavra. Porque você é fraco e você trava. Mano, eu te deito na rima e na pancada. Se o seu espelho que é seu maior adversário. Você tá fudido pra caralho. Porque vai ter que comprar outra. Porque eu fui lá e quebrei no dia que não foi o trabalho. De fazer aquela única maneira. Acabei contigo aqui uma grande brincadeira. Olha só. Você falou que eu copio o flow. Que eu copio a rima. Não, eu copio o flow. O rima eu faço uma melhor. Não. Você não pensa melhor, parceiro. E eu vou te mostrar agora como mata com um jeito prático. Eu sou feio e eu tô já vindo a trincheira. Eu não mosquei com você. O meu espelho LED plástico. Por isso ele não quebra. Porque se fosse de vidro, tinha quebrado antes de você ir lá. E se eu tivesse conceitado o espelho. E quando você chegasse de novo, ele ia quebrar. Olha esse cara, porra. Com essa cara aí que não faz nenhum sexo. Porra, o seu espelho LED vir. Porra, falar pra mim como é que você vê seu reflexo. Vai deixar, vai deixar. Espelho, porra. Caralho, como é que não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro. Senão você não vê seu reflexo. Burro pra caralho, caralho. Tá fudido. Você aqui já tá fudido. Você não é burro, meu parceiro. Você é astuto. Eu que fico aqui compreendido. Como que você fez um filho? Essa porra nasceu no susto. E com todo respeito. Sem maldade. E no máximo respeito. Eu não curto falar de terceiros e acabou a palhaçada. Sextou seu filho, eu respondi com trocadilho. O menino é bonito. Nasceu igualzinha cunhada. O primeiro filho, porra, graças a Deus que nasceu bonitão. Demorei pra caralho pra caçar a cunhada, mas cê viu. Caralho, minha mulher é um avião. Mas você sabe que minha irmã é braba. O primeiro filho nasceu no ódio. E o segundo filho nasceu na raiva. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.